Pelo menos as minhas filhas não andam pra cima e pra baixo fazendo um monte de besteira com o perdido de seu filho. Olha aqui, eu não admito que você fale assim comigo dentro da minha casa. Eu também não admito que você fale assim comigo. Mas muito bem, você pode pegar as suas coisas e ir embora. Tá demitido. Papi, é que essa história de aula de violão com esse responsável não ia dar certo. Bernardo não tem culpa nenhuma, não. Esse maluco do Paulo Roberto aí é que acha que por minha causa o Bernardo não vai seguir a carreira dele. Já repararam que ele sempre mete a gente em encrenca? Para com essa sua implicância com o Bernardo, o Cristiano. O papai já falou que ele não tem culpa de nada, tá? Dessa vez a Ananda tem razão, Cristiana. Mas ó, não se preocupem, eu vou dar um jeito. A gente vai fazer o quê, pai? Vai morar onde? Você vai trabalhar com o quê, pai? Não sei, eu sempre dei um jeito, fiquem tranquilas. Mas ó, vamos arrumar as coisas que nessa casa eu não fico mais nem um dia. O que foi que aconteceu, Sirizinho? Demitiu o Antônio. Ai, eu precisava de tudo isso? Eu não tinha outro jeito, Cista, ele me desrespeitou. E eu não posso suportar isso dentro da minha própria casa. Que chato, vocês eram tão amigos. É, talvez tenha sido esse o meu erro, sabe? Não dá pra gente misturar trabalho com amizade. Fica chateado não, Sirizinho, você agiu corretamente. O Antônio é que não tinha que se meter na educação do Bernardo, não é? É. Do futuro do meu filho, cuido eu. E aí, Cristiane? O que foi? Tá indo viajar? Ah, não, não, já sei. Vai matar um dia na hora, né? Que coisa feia. Fala a boca. Ué, não vai falar que o seu nome é Cristiana com... A. No final? O que foi, Cristiana? Tá funcionando alguma coisa? Sai da minha frente que eu tenho uma mudança pra fazer. Como assim mudança pra fazer? O seu pai despediu o meu pai. Como assim, Cristian? Como ele despediu o teu pai? Não tá satisfeito, não? Tudo isso por causa das suas aulinhas de violão? Acuprei toda a sua. Será que dá pra você deixar a minha família em paz? Obrigada. Que história é essa, pai? Você demitiu o Antônio? Demiti. Por quê? Porque eu descobri que era ele quem tava botando essas ideias de querer ser músico na tua cabeça. Ele não botou nada na minha cabeça, não, pai. Colocou sim. Porque antes o senhor queria seguir em engenharia civil. Depois começou a conversar com ele e resolveu ser músico. Eu desisti da engenharia, não foi por causa do Antônio. Foi por causa do estágio, pai. Eu vi que não tem nada a ver comigo, pô. Se você insistisse mais um pouco, ia acabar gostando. Agora fica muito difícil de trabalhar contra a campanha do Antônio, né? Ele não tá fazendo campanha nenhuma. Ele só tá me dando aula de violão, só isso. Bernardo, você é muito ingênuo, meu filho. Você não percebe quando as coisas são feitas de uma maneira sutil. Agora me responde pra quê que o Antônio ia fazer isso. Bernardo, vem cá. Por que o Antônio tem inveja do meu sucesso? Só que ele se meteu onde não devia e vai embora, sim. Você tá errado. Bom, mas já vi que com você nunca adianta conversar. Eu quero te fazer uma proposta. Proposta? É. Se você readmite o Antônio, eu volto atrás na minha decisão de músico. Como assim? Bom, eu não vou decidir nada agora, mas eu vou continuar estudando pro vestibular e vou ver outras opções de carreira pra mim. E dentro dessas opções, a engenharia civil está incluída? Claro que tá, tá sim. Só que eu não vou continuar fazendo o estágio porque toma muito tempo. Mas fica tranquilo que a engenharia civil tá sim. É uma das minhas opções. Pra seguir. Bom, sendo assim... Eu posso falar com ele? Ju, Ju. Hum? Você acha que eu vou, tipo, muito mico se eu desfilar? Claro que não, miguxa. Vai ser o nosso dia de Gisele Binsen. Como é, não exagera, né? Tá, então vamos combinar assim. Eu não exagero no meu otimismo e você não exagera no seu pessimismo, né? Bom dia! Bom dia, tia miguxa. Treinadora campeã de patinação artística. Yeah! Poderossíssima, parabéns. Olha, olha, a Cris e o Léo, eles arrasaram tanto, tia. Eles foram assim, os melhores disparados. Tudo graças a você, né? É porque eu sou... Fina. Ué, ninguém comprou pão, não? Não. Eu até mandei os meninos irem tomar café na rua. A gente tem que admitir, eu como dona de casa sou uma ótima treinadora de patinação artística. Ah, mas também dá pra ser maravilhosa em tudo, né, Azul? É verdade. Mas não se preocupem que isso vai acabar. Hoje mesmo eu já vou começar a bolar uma nova estratégia de organização primalada. Ah!